Oi, hambúrgueros! Eu sou a Juliana e esse é o canal dos Caçadores. Hoje teremos um vídeo muito diferente, que é comida de refeitório. Comida de bandejão. Vem cá, Paulo. Vem, que o Paulo veio pro meu provador. Meninas, vocês que gostam de look vão poder se inspirar. E melhor ainda, vocês vão poder usar. Porque, simplesmente, a Quintas vai fazer uma coleção com o meu pai. Então eu tô muito feliz, porque vão ser peças desenvolvidas pra mim e pra vocês, que são as nossas seguidoras. São peças personalizadas com carinho e jeitinho da Juliana e as estampas do jeito que ela gosta da mãe. Exatamente. Sabe o que que é a minha cara? Elas conversaram comigo, elas pesquisaram o meu jeito, o meu estilo. Eu escolhi cores, eu escolhi estampa. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Não lançou ainda, mas assim que lançar, eu juro que eu vou arrumar um cupom de desconto bem maneiro pra vocês. Agora vamos conhecer a minha coleção na Quintas. Aventureiras, as aventureiras radicais. Oi! Vocês já pararam pra pensar... Só mulher no comando. Ah, isso aí. Só mulher. Não, o Paulo, olha só, gente. Eu vou te falar aqui, só tem meninas superpoderosas mesmo, tá? Não é? É, isso aí. Vocês já pararam pra imaginar como que é um galpão de logística de uma empresa que tem tanto produto, tanto tamanho, tantas peças. Tem calça, tem blusa, tem um monte de coisa. Então, vamos lá conferir. É isso que a gente vai mostrar pra vocês. Estou no meio do estoque da Quintas. Estou no meio do estoque da Quintas. Gente, eu vou escolher uma peça pra eu sair pra comer fundi hoje à noite. Escolhi o meu casaco que eu vou sair hoje à noite. É, mas confirma aí, vê se é isso mesmo que você quer, ó. Tamanho M, é nóis. É, não. Usa o meu cupom, hein. Eu não dei meu cupom até agora. Enquanto a minha coleção sai, você já pode usar meu cupom CAÇADORES pra você ganhar 15% de desconto acima de R$149,00. Toda criança já quis ter uma loja de roupa, fala a verdade. Toda criança já quis ter uma loja de roupa. Vocês vão receber as peças nessa embalagenzinha aqui. E aí é o tipo de saquinho depois que você pode... Eu vou botar aqui. Acho que é da Juliana. Quem que vai assinar comigo aqui, ó? É, de certa forma. Aqui, olha, gente. Alguém faz uma figuração do meu lado aqui, poxa. Eu tô sozinha. Mas não tem como fazer figuração, é o seu coisa. É, é o seu momento, né? É, que é a minha coleção com a Quintez. Olha que legal! Tem muita gente que acertou lá no Instagram. E é a primeira vez que eu tô vendo as peças. Eu tô muito empolgada, principalmente, primeiro, amo jaqueta com... Eu falo que é tinta, que a pessoa jogou assim, olha. Não sei o nome exato. Qual o nome disso? A técnica de respingo mesmo. Respingo, olha que chique. Sabia que eu amava essa cor ou foi com esse desse? Sabia. Eu amo, eu amo essa cor. Eu vou experimentar, não vou? Vai! Êêêêê! Olha aquele que eu amo, já que eu tô com cor. Eu vou experimentar, não vou experimentar. Hoje o almoço vai ser por conta da firma, entendeu? A gente vai almoçar aqui no refeitório da Quintez. E olha que bonito, cara! Gente, olha o refeitório da Quintez. É a coisa mais linda do planeta Terra. Tem ali, ó, game stations. Visit, qualidade de vida no trabalho. Pessoas felizes, felizes produzem melhor, produzem mais. E tem uma coisa que eu tô vendo ali que eu tô gostando também. A próxima vez a gente vende helicóptero. Eu venho pilotando. Ah, tem um helicóptero ali, ó. Aí, ó, aqui é o refeitório. Gente, que bacana, que legal. Eu tô muito feliz de saber, sabe? Principalmente que os funcionários... Oi, tudo bem? Os funcionários têm esse tratamento que é tão importante. Falei numa empresa, e eu não vou falar o nome, que eu falava. Funcionário feliz produz feliz. E aí, ele falava assim, em que planeta você vive? Eu vivo num planeta que, quando o funcionário gosta de trabalhar num lugar, ele vai fazer com muito mais amor. O amor, ele se reflete no resultado daquilo até chegar no cliente, né? E difícil é não querer comer tudo, tá? Porque a Juliana sabe que tem uma mistura de comida que todo mundo fala que é feio. Feijão? Mas eu amo comer macarrão com feijão, cara. Macarrão com feijão? Hoje você vai comer, né? É muito gostoso. Ah, tô com vergonha, né? É? Tô na frente do pessoal da FIA, irmã. Olha o que tem ali, ó. Quibe com catupiry. Gente, que arraso. Tem pastel. O almoço vai ser pastel. Pastel de frango e pastel de pizza. Pode não parecer, né? Tem essa cara de menino de fino trato. Brinca de sacanagem, né, gente? Tem sim. Mas eu adoro comida de refeitório de bandejão, cara. Vou comer, pegar uma saladinha de feijão. Só um pouquinho, né, gente? Só pra enganar. Vou pegar um pouquinho desse negócio em verde aqui, ó. Agora, vamos pra coisa séria, né? As urmesas a gente pega depois. Pudim de chocolate, ó. A Juliana, eu sempre falo pra Juliana, tem uma mistura, cara. Que é a coisa que eu mais gosto desse mundo. Mas é uma mistura feia. Que todo mundo fala pra não fazer o que é feio, que é macarrão com feijão. Manda ver. Vou ter que comer o macarrão. Importante a pessoa ser feliz. Vou ter que comer o macarrão com feijão, gente. Hoje, hein? Porque eu só como isso em refeitório. Porque é o único lugar que você vai ver macarrão e feijão na mesma mesa. Não, na minha família a gente tem. Não, na minha família raramente tinha também. Porque às vezes sobra o feijão, entendeu? Exatamente, ó. Feijãozinho. Feijão de carioca, né? Que é o feijão preto. Engraçado, né? Que o feijão carioquinha não é o que o carioca come, né? É. Que é aquele marronzinho. Vou pegar uma batatinha também. Eu não ia pegar essa batata, mas vou pegar porque ela tá bonita. Ó, temos bife. É, bife mesmo, bife. Aqui é macarrão. Aqui já tem um macarrão com feijão. Ah, é? É, um molho branco. Ali, ó, tem tib com catupiry, gente. O chucrute, mano. Ó, vou pegar um tubozinho com a perda. Ainda bem que eu já fiz a minha prova de roupas. Porque agora eu cheguei. Cheguei pra arrasar, comendo tudo. Gente, olha a cozinha. É um brinco. É que agora a cozinha já tá no momento que ela foi usada, que já fez a comida, mas tá impecável. Olha como tá limpinho lá dentro. É o momento da garota propagando a modelo da Quintas fazer um pratão, meter um PF, fazer um... Pegar o fundo, ó, que o fundo tá encorpado. Você vê que a Juliana já é mais chique que eu, não tá mandando um feijão no macarrão. Eu só tenho carinha de bagaceira. Os modos é de modelo Quintas, né? Bagatinha. Ah, vai pegar um quibico catupiry, né? Não é possível. Não vou pegar, a gente vai ficar tão bonita. Eu adoro bife. Não, ia te estranhar, Juliana. Eu acho esquisito. Esse bife com esse caldinho... Ô, caldinho, firma o caldinho. O caldinho é vida, né? Qualquer coisa é pessoa que sabe fazer esse caldinho, né? Esse caldinho, tá muito bonito, mas infelizmente me lembra um refeitório que eu comia na época que eu fazia um estádio pra aeronáutica. Não era maneiro. Não era maneiro não, sabe por quê? Porque tinha um dia da semana que lá tinha bife de fígado. Mas não era aquele bife de fígado bonitão que você come na casa da mamãe com a cebolinha cortada, não. Era um bife de fígado com caldo verde no fundo. Caraca, eu não conseguia comer, sabia? Eu vou pegar um pastel mais pesado que você ouviu. Deixa eu ver se esse tá pesado. Esse tá leve. Esse aqui tá cara de pesado. Ih, esse tá pesadão, hein? Olha que prato! São Paulo, merece uma foto de tapa? Quem achava que a Quintess era minha, agora eles têm certeza que a máquina deles, olha, é Venâncio. É da família também, né? Ó, suco de maracujá pra acalmar Venâncios, que são nervosos. Não recomendo suco... Ó, eu adoro suco de maracujá, mas não recomendo no almoço de trabalho. Porque a gente vai ficar com o sono, né? Porque senão a gente vai ficar com o sono. Ah, aqui tem suco de uva, ó. Mas tem, ó, suco de uva e... Ah, é tudo suco de uva, né? Eu tô no suco de uva. Eu adoro suco de maracujá, cara. Mas almoço não dá, não. Eu fico muito com a pressão. Ó, a pressão baixou. Mas ele já é minha pressão baixa. Eu sou o equilíbrio da Juliana. Sabe em Young? Eu sou o equilíbrio da Juliana. Ela é muito acelerada e eu sou o mais calminho, tá vendo? Filha na bunda e suco de maracujá. Olha, a gente tá melhor que eu fui, Juliana. Vai cagar. Olha, gente, é tudo bonito, ó. E ali em cima, ó, ainda tem uma sala. E a galera joga ping pong e tal. Tipo uma sala de descanso, sabe? Bem extensa. Olha que legal, aquela parte ali de cima. Tem TV, ping pong, é, carteado. Então assim, tipo, a pessoa vai tirar aquele tempo ali. Cara, que maneiro, né? Tinha lugar que eu descansava, se eu tivesse sorrido, a pessoa tá com os dentes pra fora. Eu sei que já tem gente aí pensando, ah, então eu não vou nem trabalhar, eu vou passar o dia inteiro. Mas não é assim que funciona. Pra rir tem que fazer rir, é aquela velha história. Ó, o pastel... Juliana não pegou salada, não tá de brincadeira hoje não. Não, eu peguei salada, mas eu peguei pastel, ó. Queijo, presunto, o pastel tá sujo... Sabe por que o pastel tá sujo de feijão? Porque a vida real é assim. Pô, vou roubar um pedaço desse pastel aí de você, hein? Não é que eu amei, mei, mei. Pastel sujo de feijão, só nesse canal você vai ver. Ah lá, ela me deu o pedaço mais sujo de feijão. Olha que safado. Quando a gente era criança, eu não sei se acontecia isso na família de vocês. É, minha mãe às vezes fazia pastel no almoço. Ah, fazia, eu comia. Hoje em dia pastel é um elemento único, né? Eu comia pastel de prato principal, não era nem acompanhamento não. Só puro? É, pastel, arroz, feijão. Não, então, a gente também. Pastel, arroz, feijão. Eu não sei se essa tradição morreu com o tempo, mas aqui ela vive. E tá vivendo muito forte, graças a Deus. É o melhor molho de macarrão que tem pro Paulo é feijão. É feijão, cara, adoro feijão com macarrão, muito bom. A cara da Bruna que ela fez. Eu sou rica! É que a Bruna, ela é muito chique. Ela com certeza tá achando que coisa horrível. Deixa eu comer macarrão. Não, não, gente. Macarrão com feijão é comida que seus filhos comem, comem e amam. É que eu tava falando, Bruna, eu tava falando pra eles desde o início do vídeo. É a comida, todo mundo sabe que é feia. Mas eu adoro. Ó, você pode se fingir que é chique também, Juliana. Comendo pastel com garfo e faca. E pastel com feijão. E sim, o curtido no tempero. O que você tá comendo agora? É o bife, né? É a comida do brasileiro, né? A gente não faz comida italiana, comida francesa. Agora é comida brasileira. É comida que dá sustância. Mas sabia que no aplicativo de delivery tem lá comida brasileira, sabia? É esse tipo de comida mesmo. O pastel é bonito. Tanto que... Tem muito recheio, ó. Vira esse lado aqui, ó. Viu, viu? Viu, viu, viu? Tá muito gostoso, velho. Ele tem ervilha, queijo, presunto e tomate. Ele é de pizza. Mistura boa, né? Pra pastel, né? Pra pastel, né? Muito gostoso. Fica uma mistura de pizza com cachorro-quente. Só faltou uma batata palha e um purê. A gente agora, pra sobremesa, então, temos pudim de chocolate. Vamos testar pra saber se é bom. Isso aqui é um pudim de chocolate. Tá bonito, né? É tipo um flan, eu acho, não é? Será que era pra desenformar isso? Era. Eu vi uma moça que desenformou. Ah, meu Deus. Fiz besteira. Então vou desenformar. Pega o prato lá. Pega um prato lá. Pega um prato lá. Pega um prato lá. Pega um prato lá. Segura aí. Você tem que botar o prato em cima primeiro. Eu viro direto. Não, né, meu amor? Dona de casa é assim, ó. Ó, fala pro Paulo. Mas vai ser pra pudim muito grandão. Ainda não. Eu não tô certa, gente. Só pra mostrar a galera, tá? Eu consigo. Meninas da Quintas. Eu consigo. Paulo, gosta de ser um MacGyver. É por ir... Aí, deu errado. Então faz do seu jeito, então. O meu jeito aí. A da Angola, ele ia sair, viu? É, saiu o meu troncho aqui, ó. Não saiu nada troncho. Ó, tudo é a internet. Ó. Uau! Ninguém diz que teve a quebra ali, ó. Agora sim você vai comer. Isso aqui não tá troncho. É porque eu já tinha partido pra colher. É. Entendeu? Entendeu, dona Juliana? Teve... Tem frutas também, porque elas estavam comendo tangerina. Ai, não quero. Vocês chamam tangerina de tangerina? É tipo um flan? Hum. É tipo um flan, mas é mais molinho. É? É porque o flan tem uma consistência meio esquisita. É tipo uma gelatininha de chocolate. É consistência, tipo de um pudim mesmo, só que de chocolate. O Paulo querendo o bolo. Elas falaram que é o lanche da tarde. O chocolate é bonitão. Não sei se era o chocolate ou não. É bonitão o bolo. Aí eu descobri que é o lanche da tarde. Lanche da tarde, gente. Queria comer agora. E aí, Paulo? Quanto deu essa brincadeira? Então, como vocês sabem, né? A gente tá no refeitório da firma, né? Então, dessa vez a gente comeu de graça mesmo. Êêêê! É publi? É, não é publi não, gente. A gente trocou pela comida. Então, tamo aqui, né? Mais uma vez fechando o refeitório, né? Porque a gente come pra caramba, fala pra caramba. Só sobrou a gente aqui dentro. Tem tanta música boa também, né? Gente, eu gostei muito daqui. Pena que é longe, porque senão eu ia bater um boião aqui todos os dias. De vez em quando, nem quer fazer uma risita. Eu prendi até o cabelo pra poder comer melhor. Batei o meu pratão lá. O Paulo repetiu. É, repetiu. Eu tava gostando... O macarrão com feijão tava tão gostoso que eu comi mais um pouquinho. Eu gostei da comida. Achei bom, fartura. E sério mesmo, não é porque eu faço publi da Quintess. Eu queria muito parabenizar a Quintess. Eu gostei muito. Eu gostei muito daqui também. E o mais legal é que vai ter uma coleção com o meu nome da Quintess. Caraca! Então a Juliana, se você for lá no site da Quintess, tem lá a cara da Juliana com a coleção personalizada. Será que nesse vídeo vai ter? Ainda? Acho que não. Não, então vai ter em breve. Em breve, vocês vão ver. Fiquem ligados, porque eu vou pedir um cupom especial pra quem assistiu esse vídeo, tá? Espera que eu vou lançar pra vocês. E queria agradecer vocês, queria agradecer o pessoal da Quintess, o pessoal aqui de Blumenau. Tô gostando muito daqui e voltarei, viu? A gente vai ficando por aqui e até a próxima!